Ela ficou maluca na noite passada, tava numa onda, não sabe o que aconteceu Vou te fazer só uma pergunta, aí novinha responde pra eu Tifu, 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 bata, tifu Ela ficou maluca na noite passada, tava numa onda, não sabe o que aconteceu Tifu, 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 bata, tifu Deu pra um, deu pra dois, deu pra dois É o DJ Gabriel Lira, né vida? Tifu, 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 tifu DJ Gabriel Lira Música Quero ver você passando do limite Vai descer no choro, vai descer o beat Vai trocar aquela sofrência M.I.S. A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descer você, vai descer o choro, vai descer o beat M.I.S. Sorpresa é minha Só Israel e o novo lugar DJ Broca a dele M.I.S. Vai querer estar no lugar Sem querer Baratão no meio do fluxo Assento o fio Baratão no meio do fluxo Assento o fio E se desenvolver é seu gostoso Moleque faz que é pra pra De puta, de puta, de puta Apoio Baratão no meio do fluxo Apoio Barpe Fotografias Equipe Broca DJ Gabriel Lira Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho A pa só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu Catu quando gostosinho Vou machucar só um pouquinho A pa só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu quando gostosinho Vou machucar só um pouquinho A pa só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, pandu, catu Vou machucar, machucar, machucar Vou machucar só um pouquinho A pa só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, pandu, pandu Vida de DFC É mais uma do homem É jó que tá o seu, do, do Tchau, 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 fã, fã Tchau, 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 fã